Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas. Vamos lá gente, vamos para mais uma dica maravilhosa. E qual é a dica de hoje, Lili? Nós vamos invadir o mundo pet. Não só o mundo pet, né gente? Mas o pet eu acho que ele começa a agregar para a visão, tá? Que nós vamos começar a expandir, pelo menos aqui no canal, tá? Essa semana eu fiz essa gravatinha aqui, esse modelo, e postei junto com uma encomenda, tá? Era um kit, são dois irmãos, quatro patas. E todo mundo amou, eu principalmente amei, o sucesso foi grande, abriu visões. Sabe aquela coisa de se reinventar? Então, ampliar, a palavra certa, né? Então, eu estou trazendo aqui essa dica para vocês e vou trazer muito mais, porque está havendo muitas ideias bacanas, com a dona, com a mamãe de quatro patas, com a princesinha quando tem a criança também. Muita coisa bacana e nós vamos agora começar a trabalhar com ela. Então, vamos lá? Mas antes de você ir lá conferir esse modelinho, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, deixa o seu joinha. Essa gravatinha, o que nós vamos precisar, tá? Eu trabalhei com a fita número nove, tá vendo? E a fita número dois, para o acabamento e para fazer a coleirinha, tá? Porém, você pode ter opções que depois eu vou estar trazendo a mais. Para fazer o acabamento aqui, o fecho, tá? Eu usei esse colchete invisível. Deixa eu focar para vocês verem. Gente, super em conta e o acabamento fica muito bom. A cartelinha com 36 unidades não saiu nem a seis reais. Eu vou mostrar como que ele fica. Olha aqui, ó. Super bacana, ó. Firme, viu? Ali, ó. Achei bem interessante. Procurei diversas alternativas para poder estar fazendo esse acabamento. E essa daqui supriu a minha necessidade. Então, vamos lá. Vamos às medidas? Para fazer a coleira, você não vai ter um tamanho exato. Você vai precisar, tá? Ver o porte para qual a raça, o tamanho mesmo, entendeu? Do pescoço para poder ficar certinho. Então, ó. Eu vou fazer aqui uma medida, tá? Simbólica. Vou deixar aqui. Então, não vou passar essa medida para vocês. Porque se você for fazer para o gato, se você for fazer para um cachorrinho, qualquer outra coisa, você vai ter que ter a raça para poder estar fazendo, né? Porque cada um tem um porte físico. Então, ó. A coleirinha eu já cortei. E vou deixar aqui separada para o acabamento. Para fazer a gravata, tá? Nós vamos usar 15, 13 centímetros, tá? Ó. 13 centímetros da fita. Se você quiser fazer maior, você aumenta, tá? Porque se for uma raça maior, você vai precisar aumentar a gravatinha. Então, você vai pegar uma das pontas, você vai dobrar, você vai fazer esse biquinho aqui, ó. Ó lá. Prontinho. Ó. Aqui nós vamos selar. Sempre com a parte azul da chama, ó. Tá? Você selou bem, selou essa outra pontinha, você vai dobrar, tá? Aproximadamente aqui, ó. Dois centímetros e meio. Aí nós vamos pegar aqui a agulha, tá? E a linha. Eu vou abrir e vou passar a fita número dois por dentro. Ó lá. Ó. Dois centímetros e meio. Nós vamos dar seis pontos aqui, ó. Um. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Prontinho. Eu fecho. E volto. Com a agulha. Ó. Ali, como fica. Agora, eu vou cortar e vai faltar só o acabamento aqui. É muito rápido, gente. Muito lucrativo esse modelo aqui, ó. Agora, nós vamos colocar o botãozinho aqui e vamos fazer o acabamento, tá? Então, deixa eu tirar ele aqui, ó. Colocar ele na posição. Esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Ele é o de doze milímetro, tá? Mas você pode estar usando o de dez também, que eu achei bem bacana. Então, vamos colocar agora o botãozinho. E agora, nós vamos, tá? Para o último, tá vendo? O pontinho. Então, ó. Um. Dois. Eu sempre coloco de baixo pra cima, tá dando pra ver? Olha lá. Aqui, eu vou dar três pontinhos, tá, gente? O nylon faz ficar invisível os pontos. Pra ficar um acabamento mais bonito, tá? E firme, né? Aí, eu vou dar esse nozinho aqui. Aí, eu vou cortar. E vou dar uma selada. Então, ó. Prontinho. Já está. Olha como que fica bonitinho, gente. O acabamento, olha. Olha o outro lado. Os pontinhos ficam bem invisíveis. Agora, nós vamos ter que colocar nessa posição aqui, ó. Então, eu tenho que ficar aqui embaixo, tá? O botão pra poder encaixar ali. Eu não coloco muito na ponta, não. Pra ficar bem bonitinho esse pedacinho que cobrir. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. E o botão na mesma posição, gente. Aqui, ó. Tá? Na mesma. Prontinho. Agora, vamos costurar igualzinho, ó. Eu pego aqui no buraquinho, tá? Passo com nozinho. Aí, dou um, dois, tá? Prontinho. Agora, ó. Um, dois. No terceiro, tá? Deixa eu arrumar esse ponto aqui pra ele ficar bem bonitinho. Tá? Ó. No terceiro, eu já vou lá pro outro furo, tá vendo? Ó. Agora, um. Isso aqui é fiapinho. No final, a gente dá uma selada, ó. Dois. Três. Gente, imagina essa gravatinha. Fim de ano, né? Coisa linda que vai ficar. Já tô aqui pensando lá no fim do ano. Ó. Um. Dois. Três. Prontinho. Agora, nós vamos dar aqui, ó. Um nó. Tá? Um nozinho. Dois nozinhos. Agora, eu vou cortar. Eu deixo uma pontinha pra poder selar. Ó. Agora, eu vou dar uma selada. Vamos lá. Ok. Dessa forma aqui. O acabamento já está pronto. Olha que linda. Olha que fofo. Eu não costumo, tá? Colar essa parte. Por quê? Se depois de pronto, ela quiser fazer isso aqui, ó. Colocar aqui pra dentro. Fica opcional, tá? Eu tô passando isso pras clientes. Depois que ela fecha, ela bota aqui dentro o acabamento, ó. E fica perfeito, gente. Olha aqui, ó. Maravilhoso, né? Então, tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, sugestão de preço, de valor, tá? Olha, eu tô vendendo a 10 reais. Não achei caro. Também não achei barato, tá? Tá aqui um valor. Tô agregando com o kit. Por exemplo, eu tô botando quando ela tem, tá? Esse daqui não. Esse aqui eu fiz com o acabamento no biquinho de pato. Porque entrou em comenda ontem no biquinho de pato. Aqui, ó. Quando ela tem uma princesa. Uma que tem quatro patas. E um cachorrinho, olha. Então, dá pra poder fazer aqui, ó. O kit, igual eu fiz, combinando, tá? É porque não tem mais aqui. Eu já enviei ontem. Porque senão eu estaria mostrando pra vocês. Mas nós vamos ir repaseando, tá? Tá lá no Instagram. Ainda vou postar mais fotos. Porque tem mais modelos. Eu fiz, acho que no total, essa semana, uns 12 kits, tá? Foram 15 gravatinhas. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a invadir esse mundo. Vamos ampliar nossas visões. Porque chegou a hora de sobressair, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E lembre. Lembre de sonhar. Porque Deus ainda realiza sonhos. Aliás, Deus sempre realizou. E Deus sempre vai realizar. Ele é especialista nisso. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.